Porque ela acaba abraçando, não é isso? É importante sim, boa tarde Vivi, mais uma vez aqui no seu programa, esclarecendo e levando informações de direitos humanos, né? Representando aqui o secretário de justiça... Sejus, desculpa! Sejus! É muito importante sim para a sociedade que, principalmente da comunidade que recebe uma ONG, um programa social, um programa assistencial desse, abrace, abrace como um todo, não só aquela sociedade que está sendo beneficiada, mas que também promova a inclusão de outras pessoas que por algum momento se sentem excluídas da sociedade, de serviços, de ações que vão fortalecer, melhorar o seu conhecimento. Então, um projeto desse, ele tem que ser exaltado, ele tem que ser dado valor de benefício social, porque o trabalho de promoção de direitos não compete só ao Estado, não compete só ao município, ou seja, aos entes públicos, né? Mas a sociedade também, ela tem que ter a sua participação, ela tem que participar desse processo de inclusão, né? Ajudando aquele que se sente excluído a se inserir na sociedade para que possa, aí sim, desfrutar de forma igual direitos iguais. Arrasou, né, gente? Pois é, a Michele está representando a Sejus, tá galera? Não é o Céssio, eu me enganei aqui. A Gemima, que todos podem chamá-la de Mima também, Gemima de Paula, é psicopedagoga, e ela é o... ela tem um case de sucesso, e os meninos estão aqui para provar isso para a gente, né? É que o professor, o profissional liberal, o profissional autônomo, ele pode fazer a diferença dentro da sociedade. Você, enquanto psicopedagoga, desenvolveu um projeto dentro de uma escola. Comenta ele para a gente, Gemima. Boa tarde. Eu sou psicopedagoga, mas eu estou atuando como professora. Então, eu, enquanto professora, eu procuro trazer o aluno para perto, procuro ser amiga, eu procuro saber de tudo na vida do menino. Então, o que aconteceu para eu conhecer o Monster King? Meu aluno fugia da escola, não aparecia na escola, e aí eu comecei a perseguir ele para saber onde é que ele ia, né? Aí eu descobri que ele dançava, me apresentou para os amigos dele, e é isso que o professor tem que fazer, sim, a diferença é na escola. Ele tem que estar engajado em projetos, e a maioria dos professores, ele tem aquela mania de excluir aquele que repete, aquele que não quer estudar, e eu já fiz o contrário. Eu fui lá pegar aquele que não queria estudar, então todo professor, ele tem que fazer isso, e ir atrás daquele que não quer estudar. Arrasou, menina! Parabéns! Que fique aí o exemplo para todos, não só professores, pode ser quem quiser, você basta, você tem iniciativa própria. Bom, a banda vai agora com Detonautas, quando o sol se for, não é isso, meninas? Então vamos curtir, Rede Ful. Música Eu sou no que faço, no que fiz e no que vou fazer Hoje o seu retrato só me mostra o que eu quero esquecer Quando o sol se for, meu amor, onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Faço o tempo todo, tudo passa, passa a solução Sempre saio à noite, à noite sempre vem a sensação Quando o sol se for, meu amor, onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Quando o sol se for, meu amor, onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim E eu fico a te esperar Abro os olhos, mas não posso ver Não me canso de tentar Eu não quero entender Eu sou no que faço, no que fiz e no que vou fazer Hoje o seu retrato só me mostra o que eu quero esquecer Quando o sol se for, meu amor, onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Quando o sol se for, meu amor, onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim É muito bom ouvir alguém dizer que te ama Participar de eventos, assistir a um bom filme e ouvir uma boa música Essas são situações normais Agora, se você não consegue entender as palavras e tem dificuldade de ouvir Consulte um médico e faça uma avaliação auditiva Porque a CSA, Centro de Soluções Auditivas, mudou pra melhor Lançamentos de aparelhos e muitas surpresas Avenida Constantino Nery 957, Centro Manaus Essa semana, no Lado B, terça-feira Teremos uma figura super legal, como sempre E um pouco polêmica, né Renato? É isso aí, Lívia Mendes, artista, intelectual Conversando sobre as várias possibilidades das artes Porque a arte, ela é imensurável, a arte não tem parâmetro Não tem como você comparar um artista com o outro Porque são indivíduos diferentes e a arte é muito peculiar a cada um Seu garçom passou o favor de me trazer de pressa Você procura por dicas de saúde, entretenimento, notícia, serviço, cultura? Então, que tal assistir ao Meio Dia em Revista? É a revista eletrônica diária da TV Cultura Que por meio de uma linguagem leve e simples Busca tornar a sua tarde mais alegre, divertida Encontro marcado, então De segunda a sexta, sempre ao meio-dia Vem pra Cultura V Estamos de volta Tá agitando a telinha da TV Cultura Muito obrigada pela sua audiência Você que tá curtindo a nossa exibição inédita Todos os sábados a partir das 16h30 E você também que tá curtindo a nossa reprise toda quinta-feira A partir das 23h, logo depois do programa Roda Viva Seja bem-vindo também, um beijo no seu coração Bom, e hoje, aqui ao meu lado, o DJ Nati Veiga DJ Nati Veiga Contatos 93504022 Reparte 93504022 Um número aí, que aquele já era Aquele já deu o que tinha que dar, né? Facebook, qual o Facebook? DJ Nati Veiga com Y E o Twitter também, DJ Nati Veiga com Y Beleza, essa é a DJ 93504022 E a escola convidada de hoje Bora ver se eles estão aí aquecidos Porque no primeiro bloco Tava tudo muito delicioso Muito alto astral Quero ver se continua essa vibe Vamos, eu tenho orgulho de apresentar pra vocês Escola Estadual Maria Rodrigues Tapajós Eles estão mexidos assim Olha a loucura Já estudei na escola, então Tem gente que não acredita e eles estão super Nós somos colegas de escola, né galera? Então pronto Hoje o nosso tema é inclusão social Nós vamos ter a apresentação no próximo bloco Do grupo, cadê a vibe do grupo? Monster King Crew Street Dance, né? Uma coisa street dance, né? E rola o pescoço no chão E nossa, depois eu converso com vocês Bom, e o tema de hoje Nós trouxemos três especialistas Vamos lá As apresentações, novamente A Jaguaraci Lírio Ela que está representando a Secretaria Municipal De Assistência Social e Direitos Humanos Cadê a vibe da Jaguaraci Lírio? É a lourinha, tá gente? Isso Vamos agora à vibe da psicopedagoga Ela que está com salto rosa Não, salto não A cor do sapato é rosa Gemima de Paula E ela que está representando A Secretaria Sejus, né? A Secretaria de Justiça Ela que é diretora do Departamento Estadual De Direitos Humanos Michele Custódio E a nossa atração musical Que já mandou muito bem no Detonautas No bloco anterior Cadê a vibe da banda? Red Full Bom, e todo mundo sabe Quem acompanha nosso programa Nesta temporada 2011 Nós temos um tema Nesse tema Nós temos um personagem Ou personagens A gente sempre exibe a matéria Com esses personagens No primeiro bloco Esse tema também Exige umas perguntas Da galera das ruas E os especialistas Vêm até o programa Além de tirar as minhas dúvidas As dúvidas da escola Que participa Tira também dúvidas De quem está curtindo Nosso programa lá fora E vamos ao que interessa Porque tem gente Que quer saber Rola a primeira pergunta Diretor E quem vai responder É a Michele Custódio Oi, eu sou a Isabelle O que é a inclusão social? Bom, Isabelle Inclusão social Não tem um conceito Específico Único São vários conceitos Mas é um processo De conquista de direitos Conquista de direitos De pessoas Que se sentem Diferentes Numa sociedade Que é rotulada Por padrões De comportamento De conduta social E por se sentir Diferentes Dentro dessa sociedade Ele se sente excluído E aí cabe a esta sociedade Fazer a inclusão social Junto com o poder público Buscando adequações Buscando Formas De resolver Essas diferenças Para tornar os direitos Iguais Inclusive entre os diferentes Muito bem Agora a gente vai passar a bola Olha vocês Eu aplaudi Que lindo Obrigada Obrigada Michelle agradece Bom, a próxima pergunta Que vai responder A Jaguar Já está com o microfone Em mãos Vamos lá Diretor Segunda perguntinha Oi Eu sou Patrícia Quais são os alvos De exclusão Na sociedade Então Patrícia Eu não gosto De usar esse termo Alvo de exclusão Porque da ideia De que eu aponto Para um ser humano Pela condição dele Que seja ela qualquer E eu coloco Para ele Você vai ser excluído Eu acredito mais Que a exclusão É consequência Não é De um poder público Que luta Sim Nós aqui representamos O poder público Mas tem uma sociedade Aí civil Organizada Principalmente Que tem que se juntar A nós Não é A cor da pele Não é A altura da pessoa Não é A origem dela Que vai definir Que nós somos melhores Que ela E enquanto isso Não for coro De todas as instituições Envolvidas na inclusão social A gente vai continuar Encontrando pessoas discriminadas Vamos encontrar Continuar encontrando Pessoas alijadas À margem da sociedade Quando são iguais Mas a maioria Também não sabe De seus direitos Nossa Vamos com a terceira pergunta Que vai responder A Michele Solta o VT Oi Meu nome é Que vai responder